O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galerinha do quarto ano. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Aline Gack. E vocês já sabem que se eu estou na área, é mais um dia de matemática na sua telinha. Olá, galerinha! Preparados para mais uma semana? E aí? Ficamos o quê? Quatro dias em casa, tranquilos. Vou aqui, ó. Quatro dias em casa, tranquilo. E hoje voltamos para mais uma sequência de recuperação. O que isso significa? Dobradinha da Aline. Pois é, teremos esse primeiro momento de matemática, um intervalinho aí de cinco minutinhos e voltamos com mais uma aula de matemática com a Aline. Certo? Então vamos lá. Só para a gente retomar. Começamos então mais uma sequência do programa de recuperação, ok? É a sequência dois. Então tivemos lá aquela semana de recuperação de matemática, tivemos lá uma semaninha lá livre com os nossos componentes normais e voltamos para mais uma semana de recuperação. Agora nessa sequência a gente começa com matemática, então essa semana toda vai ser recuperação de matemática, na semana que vem recuperação de língua portuguesa, ok? Então teremos uma dobradinha hoje, uma dobradinha amanhã e na quinta-feira e sexta-feira teremos três aulas seguidas de matemática. Ufa! Muita coisa para a gente falar, certo? Então vamos lá. Aos recadinhos de sempre. material utilizado para as aulas de recuperação, material do Aprender Sempre, volume 3, sequência 2, ok? Para o Aline, não tenho material. Sem problema nenhum. Todas essas aulas foram adaptadas para esse momento de distanciamento. Inclusive vocês vão perceber no decorrer das atividades que tem atividades que não estão no material, que foram atividades extras introduzidas por mim para a gente compreender o conceito, ok? Então assim, não se preocupa. Se você tiver o caderno e o lápis, vai conseguir realizar todas as atividades tranquilamente. E principalmente não perder nada dessa semana de recuperação. Certo? Quero dar também as minhas boas-vindas aos professores que já estão aqui no chat. Peço a colaboração de vocês, a ajuda trazendo as contribuições dos nossos alunos lá no chat individual da sala de aula da escola de vocês. Certo? Estou animada porque teremos o quê? Dobradinha. E no final da semana, três seguidas, hein? Vou falar demais, me aguentem, hein? Mas vamos saber do que será a nossa aula de hoje. Vou colocar a habilidade na telinha, vamos lá? A habilidade do nosso primeiro momento de aula é a seguinte. EF04MA01A. Ler, escrever e ordenar números naturais com pelo menos três ordens, observando as regularidades do sistema de numeração decimal. Próxima habilidade. EF04MA03. Resolver e elaborar situações, problemas com números naturais, envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas e o arredondamento do resultado. Essas são as duas habilidades deste primeiro momento de aula do programa de recuperação, ok? E antes que a gente comece, a mão na massa, quero dizer uma boa tarde à Raíssa. Olá, Raíssa. Boa tarde, preparada? Sim, então, se eu estou preparada, Raíssa está preparada, você do quarto ano tem certeza que também está preparada, então, mãos à obra. Vamos lá. Vamos entender o que a gente vai fazer nessa aula de hoje, ok? Nesta aula, vamos aprender um pouco sobre um pintor paulista e realizar adições ou subtrações com números naturais, ok? Vamos dar uma lidinha, então, nessa nossa situação problema, né? Os pais de Giovana comentaram com a filha e os amigos Mateus, Ana, Júlia e Tiago, que eles podem visitar virtualmente diversos museus do mundo e conhecer muitas obras de arte pelo site, esse site que aparece aqui em azulzinho para vocês, ó, educacal.sp.gov.br barra notícias, barra realidade, traço virtual, traço permite, traço visita ao MASP pela internet. Então, se vocês entrarem neste link que aparece aí para vocês, tirem print da telinha, vocês também podem realizar uma visita virtual ao Museu do MASP, ok? Então, ó, alunos curiosos do nosso quarto ano, tirem um print da telinha e depois visitem esse link, ok? Então, vamos lá. Eles informaram que a plataforma reúne cerca de 6 milhões de obras de mais de mil instituições culturais de 70 países. todos ficaram ansiosos e sabem que podem aprender muito sobre arte e matemática no passeio virtual. Hum, que tal a gente participar dessa visita juntos? E aí, vamos juntos visitar esse museu? Junto com o Mateus e sua turma? Que tal? Todo mundo preparado? Será que arte e matemática tem a ver? Será que a gente consegue misturar esses dois? Arte e matemática? A gente vai ver isso hoje, certo? Eu acho que pode dar bom. Será que pode dar bom? Eu acho que sim, não? Então, vamos ver junto? Então, vamos lá. Hum, Matheus comentou com os amigos que o Museu de Arte de São Paulo, Assis-Chateaubriand, conhecido como MASP, é um dos que podem ser visitados virtualmente. Lá, há obras de Cândido Portinari, pintor paulista que nasceu na cidade de Brodovski em 29 de 12 de 1903 e faleceu na cidade do Rio de Janeiro em 6 de fevereiro de 1962. Olha só, galerinha do quarto ano. Quanta informação num trechinho de um texto, certo? A gente já descobriu que a gente pode fazer visita virtual em alguns museus. Descobrimos um link, né? Que a gente pode realizar essa visitação. Aí a gente descobriu um pouquinho, um trechinho só sobre o MASP. Então, o aluno é investigador, vai tentar descobrir um pouco mais. E aí a gente, do Museu do MASP, a gente foi para Cândido Portinari. E aí a gente já descobriu o ano de nascimento, ano do falecimento e cidade, que ele nasceu e morreu. Tudo isso em dois slides. É muita coisa, certo? Mas vamos ao que interessa. Vamos saber o que a nossa aula quer da gente hoje. Leia em voz alta e escreva por extenso os anos de nascimento e falecimento de Cândido Portinari. Aluno do quarto ano, vamos lá, faça um acordo comigo agora. Vamos lá? Eu vou ouvir vocês daqui, certo? Vou ouvir vocês daqui. Aí agora, na sua casa, fale em voz alta o ano do nascimento de Cândido Portinari. Vamos lá? Fale em voz alta, tá? Vamos lá. O ano que ele nasceu é 1903. Ano de nascimento. Então, agora vamos falar junto. Fale aí em casa também, que eu estou aqui, prestando atenção, o ano do falecimento dele. Qual é o ano? Vamos juntos? Novecentos e sessenta e dois. Mas não era só para falar. Então, vamos escrever por extenso essas duas datas? Então, vamos lá. Vamos comigo, gente. Um mil. Certo? Novecentos. e três. Meu E ficou bem, mas dá para entender. Vamos lá. E ano do falecimento? Um mil. Novecentos. e dois. Sessenta. E dois. Pro. Eu estou acostumado a não colocar um mil. Eu já coloco já direto mil novecentos e três e mil novecentos e sessenta e dois. Está errado? Não, não está errado. Você pode colocar um mil novecentos e três ou um mil novecentos e três. As duas maneiras estão corretas. Certo? Então, tirem print já para anotar essas duas. Isso. Anotem as duas datas ou no material ou no seu caderno para depois passar para o material. Certo? Então, tira a print aqui. Vamos lá? Ó, a professora Shirley, inclusive, pediu isso. Por favor, coloca a telinha para tirar a print. Ó, o oráculo já colocou para a gente. Certo? Então, essa parte a gente já fez. Ano de nascimento e ano de falecimento. Já foi. Vamos para a nossa próxima atividade envolvendo o Cândido Portinari. Então, vamos lá. Cândido Portinari. Aqui a gente tem a data de nascimento e de falecimento. Certo? Mas vamos observar essa perguntinha. Cândido Portinari nasceu há 100 anos, há mais de 100 anos ou há menos de 100 anos? E aí, professores? Agora, tragam para mim as contribuições dos alunos, ok? Então, vamos lá. O que será que eles estão respondendo aí? Cândido Portinari nasceu há mais de 100 anos, há 100 anos ou há menos? E aí? A professora Fernanda disse que os alunos Beatriz, a aluna Beatriz está espertíssima na aula. Muito bem. Coloquem o nome dos alunos para que eu possa falar aqui também. Certo? Vamos lá? Há mais de 100 anos, 100 anos ou há menos? Vamos realizar essa estimativa? E aí, o que os alunos estão respondendo, hein? A Pro Renata disse que a aluna Maria Rita está participando. E aí? Vamos lá? Vamos pensar juntos aqui? Vamos tentar verificar o que isso quer dizer. Vamos lá? Vamos pensar no seguinte. Ele nasceu em 1903, ok? Vamos pegar então essa data de 1903. Estou aqui vendo onde eu posso fazer essa conta, gente. Vamos lá? 1903. Como a gente quer saber se ele já nasceu há mais de 100 anos, há menos ou 100 anos, eu vou fazer o quê? Uma soma, né? Eu vou somar 100 aqui. Só para verificar isso. Certo? Então, vamos lá. 3 mais 0 é igual a 3. 0 mais 0 é igual a 0. 9 mais 1 é igual a 10, né? Então, eu vou colocar o 0 aqui e vou subir o 1 aqui. 1 mais 1 é igual a 2. 1 mais 0 é igual a 2. Hum, espera aí, Prô. Ele nasceu em 1903. Se eu somar 100 anos, vai dar 2003. Então, espera aí, professor. Ele nasceu há 100 anos, mais de 100 anos ou menos de 100 anos? Galerinha, a gente está no ano de 2020, não é isso? Se nós estamos no ano de 2020, e aí? O que essa data aqui nos diz? E aí? Há mais, há menos. E aí? A gente está em 2020. Ó, a professora Lucy disse que o aluno Arthur disse que é mais de 100 anos. É isso mesmo, Arthur. Cândido Portinari nasceu há mais de 100 anos, ok? Porque, olha, se a gente somar 100 ao ano de nascimento dele, que é 1903, vamos lá, só para a gente entender. Ele completaria 100 anos em 2003, ok? Ele completaria 100 anos em 2003. Só que nós já estamos em 2020. Então, já passamos de 100 anos, ok? Já passamos de 100 anos. Então, a resposta aqui é mais de 100 anos. Vamos lá? Há mais de 100 anos. Certo? Há mais de 100 anos. Tá ok. Então, pergunta B já foi, vamos para a pergunta C. Quando Cândido Portinari faleceu, ele já havia completado 60 anos? E aí? Quando Cândido Portinari faleceu, ele já havia completado 60 anos? Qual é a opinião de vocês aí, alunos, hein? A Promaria Inês disse que não. Será? Vamos testar essa teoria? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai pegar 1903, que é o ano que ele nasceu, ok? E vamos somar 60. Vamos somar 60. Vamos lá? 3 mais 0 é igual a 3. 0 mais 6 é igual a 6. Eu desço esse 9 e esse 1. Vamos lá? Se eu pegar o ano de nascimento do Cândido Portinari, 1903, e somar 60, eu vou chegar no ano de 1963. Então, ele teria 60 anos no ano de 1963. Mas olha só o ano do falecimento dele. 1962. Certo? Então, a gente tem que pensar o seguinte. Vamos lá. Ele faleceu em 62, em fevereiro. Essa data aqui a gente também não pode esquecer. Ele nasceu em fevereiro. Portanto, ele ainda tinha 58 anos. Ele só iria completar 59 anos em dezembro. Então, ele faleceu com 58 anos. Vou só repetir. Vamos lá. Eu peguei o ano de nascimento de Cândido Portinari, somei a 60, que era a nossa perguntinha, né? Era isso que ele queria saber. Cheguei no ano de 1963. Aí, eu fui, dei lá uma olhadinha no ano de falecimento e descobri que não. Ele não tinha completado ainda 60 anos, certo? Ah, Prô, mas então ele tinha 59? Também não. Por conta do mês. Ele fazia aniversário em dezembro, mas ele faleceu em fevereiro. Ele ainda não tinha completado 59 anos. Então, ele faleceu com 58 anos, ok? Vou colocar aqui a resposta para vocês. Ele faleceu com... Quando o Cândido Portinari faleceu, ele já havia completado 60 anos. A resposta é não. Ok? Não. Ele faleceu com 58 anos. Olha, professora Eliane, deu a data completinha. Faltava um ano e dez meses para ele completar 60. Muito bom, professora. Muito bom mesmo, certo? Então, vamos continuar. Aqui, a gente teria que analisar uma obra de Cândido Portinari, que é a obra O Lavrador de Café. Mas aconteceu, e aí, papo reto aqui com vocês. O que aconteceu? Eu não pude usar a obra O Lavrador de Café. Não fui autorizada. Pois é, para utilizar alguns textos, músicas e imagens aqui, a gente precisa de autorização. Eu queria muito trazer esse quadro, né? A ilustração para vocês verem, a pintura. Mas eu não consegui autorização para trazer essa pintura aqui. Então, eu quero instigar vocês a... Procurem depois na internet O Lavrador de Café, de Cândido Portinari. E dê uma olhadinha nesse quadro. É um quadro muito bonito, ok? Também está no MASP. Então, se vocês fizerem a visita virtual, vocês também vão encontrar esse quadro lá, certo? Mas, infelizmente, eu não consegui autorização para trazê-lo aqui. Então, para simbolizar, eu coloquei uma moldura vazia, infelizmente. Certo? Então, vamos lá. Aqui, O Lavrador de Café. Veja os dados relativos ao quadro O Lavrador de Café, de Cândido Portinari, que faz parte do acervo do MASP. Então, aqui a gente tem algumas informações técnicas, ok? Aqui nessa parte aqui, gente. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha. O título da obra é O Lavrador de Café, de 1934. A técnica utilizada para a pintura foi a técnica do óleo sobre tela. As dimensões são 100 cm por 81 cm. E é uma pintura, certo? Então, essas aqui são algumas informações técnicas. Então, imagine que aqui dentro, gente, tinha o quê? O Lavrador de Café. Infelizmente, eu queria trazer a pintura para vocês, mas eu não consegui autorização, certo? Mas isso não vai atrapalhar a nossa experiência. Vamos seguir em frente, certo? Então, vamos lá. O que eu quero de vocês agora, neste momento? Vamos lá, aluno do quarto ano. Vem comigo, hein? Em que ano Portinari pintou este quadro? Escreva este ano por extenso. Qual foi o ano? Está fácil essa informação, hein, galera? Bem fácil. Inclusive, nas informações técnicas, a gente encontra. Está aqui, ó. 1934. Então, vamos escrever por extenso, certo? E você aproveita para escrever no seu material ou no seu caderno, certo? 1.930. E 4. Pronto. Ano por extenso. Vamos lá, tira o print agora. Esse é o ano que Cândido Portinari pintou este quadro, escrito por extenso, ok? 1934 ou 1.934, certo? Até aí, tudo bem? Vamos para a próxima? Vamos entender? Porque eu não quero só isso, certo? Então, vamos lá, vamos ver a nossa próxima perguntinha. E nessa perguntinha, eu gostaria muito que vocês me ajudassem. Vamos lá? Essa obra, ela já completou 100 anos? O Lavrador de Café, de 1934, já completou 100 anos? E aí? Aqui diz, se a resposta for negativa, em que ano isso ocorrerá? Mas eu quero primeiro, a primeira perguntinha, vamos lá. Essa obra já completou 100 anos? Ela foi pintada aqui, em 1934. Ela já completou 100 anos? Qual é a opinião de vocês? Estimem aí junto comigo, sim ou não? 1934. E aí? A professora Juliana disse que não. Tá. Olha, a professora Lucy também disse que o aluno Arthur falou que não. Então, gente, vamos testar essa teoria? Eu também acho que não. Mas eu gosto de testar, então vamos testar junto isso, certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 1934. Ok? Eu quero saber se já completou 100 anos. Então, eu vou fazer uma adição aqui, ó, mais 100. Ok? Pronto. Vamos lá. 4 mais 0 é 4. 3 mais 0 é 3. 9 mais 1 é 10. Subo 1. 1 mais 1 é 2. Ah, peraí, pro. Se eu pegar 1934 e somar 100, eu vou obter 2034. Isso significa que a obra O Lavrador de Café vai completar 100 anos só em 2034. Então, a resposta é não. A obra ainda não completou 100 anos. Aí sim, vocês mataram. A obra não completou 100 anos, ok? Então, a primeira resposta é não. Bom, vamos lá, vamos colocar. Primeira resposta é não. Certo. Mas vamos lá. Se a resposta for negativa, em que ano isso ocorrerá? Aí agora a gente vai fazer o seguinte, vamos lá. A gente vai pegar 2020 e tirar o ano em que a obra foi pintada para descobrir o ano, quantos anos ela tem, certo? Zero não dá para tirar 3, ok? O zero não dá para tirar 4. Então, eu vou emprestar. O zero virou 10. Então, 10 tira o 4, 6. E o 1 não dá, certo? Para tirar 3. Então, a gente vai emprestar. Mas o zero está, óbvio, zerado, ok? Então, a gente vai emprestar aqui. Vai virar 10. Esse vai virar 1. E esse 10 agora vai emprestar aqui para o 1. Que vai virar o quê? 11. 11, certo? Então, vamos lá. 11, tiro 3, 8. 9, tiro 9, 0. 1, tiro 1, 0. Então, a obra tem no momento, em 2020, 86 anos. Tirem print agora, pessoal. Pessoal, eu sei que a gente teve que correr um pouquinho agora no finalzinho da nossa aula, né? Mas a gente vai voltar a falar da obra O Lavrador de Café e de Cândido Portinari no nosso segundo momento de aula, certo? Aproveitem para tirar print, aproveitem para beber uma água e a gente volta daqui a 5 minutinhos. Beijão. Tchau, tchau. 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 Obrigado.